A Fênix Audiolivros traz mais uma obra para você. De autoria de Krishnamurti, o livro, A Arte da Meditação. Numa tentativa de ser vade dos seus conflitos, o homem tem inventado, diversas formas de meditação, porém, todas elas, se baseiam, quer no desejo, na vontade, ou na ânsia, por obter algo, o que implica conflito, e o emprego de esforço. Afim de alcançar, determinados resultados. Esta luta consciente e deliberada, sempre se circunscreve, nos limites de uma mente condicionada, que não possui liberdade. Todo o esforço, empregue na meditação, constitui a sua própria negação. A meditação, consiste no término, da ação do pensamento. Só então, pode chegar a existir, toda uma dimensão intemporal. Toda a meditação, que envolve esforço, deixa de ser meditação. Não se trata, de nenhum ato de realização, nem algo, que deva ser praticado diariamente, de acordo com um sistema, ou método qualquer, para obtenção de um fim almejado. Ao contrário, toda a imaginação, e medida, devem cessar. A meditação, não constitui um meio, para atingir um fim. É um fim em si mesma. No entanto, aquele que medita, deve deixar de existir, para que a meditação possa ocorrer. A meditação, não é uma experiência, nem uma lembrança, erguida em torno, de um dado prazer futuro. Aquele que experimenta, move-se sempre dentro dos limites, das suas próprias projeções de tempo, e pensamento. Uma vez inserida, nos limites do pensamento, a liberdade, não passará de uma ideia, e uma fórmula. O pensador, jamais poderá alcançar, o movimento da meditação. A meditação, diz sempre respeito ao presente, enquanto que o pensamento, pertence sempre ao passado. Toda a consciência, é pensamento, porém, o estado de meditação, não ocorre dentro das suas fronteiras. A meditação consciente, é somente o ato de redefinir ainda mais, esses limites, destruindo assim, toda a liberdade. Mas somente em liberdade, poderá, haver meditação. Se não meditades, sereis sempre um escravo do tempo, cuja sombra é a dor. O tempo é sofrimento. A meditação, não é via para experiências únicas, nem incepcionais. Essas experiências, conduzem ao isolamento, e aos processos, autoencarceradores da memória, e estão sujeitos ao tempo, o que constitui, a negação da liberdade. O vale, mais parecia, um carpete de flores, e os declives, achavam-se, repletos de uma abundância, multicolorida delas, tão abundantes, quanto a vastidão da terra, com todas as suas cidades, verdes prados, pastos, bosques e cidades. Lá estavam, tão ricas, e belas, quanto o próprio vale. Todavia, tanto a abundância da natureza, como o homem, estão destinados a morrer, e a surgir de novo. A abundância da meditação, não é reunida pelo pensamento, nem pelo prazer que o pensamento gera, mas acha-se, para além da flor, e da nuvem. A partir disso, a abundância torna-se tão imensurável, quanto a flor, e a beleza. Contudo, jamais se encontram, neste lado, da sua manifestação. Sem amor, não pode existir silêncio. Para o poder de escompreender, permanecer imóveis. A mente meditativa, é aquela que se encontra em silêncio. Não se trata do silêncio, que a mente pode conceber, nem o silêncio, de um entardecer calmo, mas o silêncio que sobrevém, quando o pensamento, com todas as suas imagens, palavras, e percepções, cessa completamente. Essa mente meditativa, é a mente religiosa, a mente da religião, que não é tocada pela igreja, pelos templos, nem pelos cantos. A mente religiosa, é a explosão do amor. Esse amor, não comporta qualquer separação. Para essa mente, longe, é perto. Não é um, nem muitos, mas sim, esse estado de amor, em que toda a divisão cessa. Da mesma forma que a beleza, não cabe na avaliação das palavras. Só a partir deste silêncio, é que a mente meditativa pode atuar. Meditar, é tornar-se vulnerável. Essa vulnerabilidade, não tem passado, nem futuro, ontem, ou amanhã. Somente o que é novo, pode ser vulnerável. A meditação, é uma das maiores artes na vida, talvez mesmo a maior, mas provavelmente, não pode ser ensinada. Nisso reside, toda a sua beleza. Quando nos observamos, e por meio dessa observação, aprendemos, acerca de nós próprios, sobre o modo como caminhamos, comemos, aquilo que dizemos, toda a bisbilhotice, ódio, e ciúme, se de tudo isso, ficarmos cientes, sem escolha, tal processo, fará parte da meditação. Assim, a meditação pode ocorrer, quando nos sentamos no carro, ou caminhamos pelos bosques, com sua luz e sombras, ou então quando escutamos, o canto dos pássaros, e olhamos para o rosto da nossa esposa ou filho. É curioso, como a meditação, se torna de todo importante. O seu processo, não conhece começo nem fim. Assemelha-se a uma gota de chuva, que conglomera, todas as correntes de água, os vastos rios, as quedas de água, e os oceanos. Essa gota de água, alimenta a terra, e o homem. Sem isso, a terra tornar-se-ia um deserto. Sem a meditação, o coração torna-se um deserto, um terreno baldio. Meditação, é descobrir se o cérebro, com todas as suas atividades, e experiências, pode ficar em absoluto silêncio. Não de modo forçado, porque no momento em que me forçarmos, deverá passar a existir dualidade. A entidade que diz, para poder fazer experiências espantosas, tenho que observar a tranquilidade. Tal entidade, jamais o conseguirá. Mas se começarmos a pesquisar, a observar, e a escutar, todos os movimentos do pensamento, com as suas condicionantes, as suas buscas, os seus medos, o seu prazer, e observarmos, o modo como o cérebro opera, perceberemos, de que modo o cérebro, se torna absolutamente silencioso. Esse silêncio, não é um sono, mas uma coisa não tremendamente ativa, imóvel. É um enorme, dinamo, que trabalha na perfeição, dificilmente produzindo ruído. O ruído, só existe quando há fricção. Silêncio e imensidão, andam juntos. A vastidão do silêncio, e a imensidão da mente, em que não existe um centro. Meditação, é trabalho árduo, e exige, a mais elevada forma de disciplina, e não conformação, imitação, ou obediência à disciplina, que sobrevém, por meio da tensão, constante, não só das coisas relativas a nós, externamente, como também, interiormente. Assim, a meditação, não é, uma atividade, de isolamento, mas a ação da vida diária, uma ação, que exige cooperação, sensibilidade, e inteligência. Sem estabelecermos, as fundações de uma vida correta, a meditação, torna-se uma fuga e, portanto, não tem valor nenhum. Um viver correto, não significa seguir a moral social, mas liberdade, com relação à inveja, à cobiça, e à busca de poder, tudo o que gera inimizade. A liberdade disso, não sobrevém, pela atividade da vontade, mas pela atenção para com isso, por meio do autoconhecimento. Sem conhecermos, as atividades do eu, a meditação torna-se, recitação sensual e, portanto, possui muito pouco significado. A procura de experiências transcendentais, mais amplas, e mais profundas, é sempre um modo, de escapar à realidade, de o que é, do que nós próprios somos, a nossa própria mente condicionada. Por que razão, haverá uma mente inteligente, e desperta, liberta, ter uma experiência qualquer? Luz, é luz, ela não pede por mais. Se vos preparardes, deliberadamente, para meditar, isso deixará de ser meditação. Se o fizerdes por ser bons, jamais a bondade, poderá florescer. Se cultivardes a humildade, ela deixará de o ser. Meditação, é a brisa que entra, quando deixais a janela aberta. Porém, se o fizerdes deliberadamente, e a convidardes a entrar, ela, jamais surgirá. Em meditação, temos de descobrir, se existe um fim para o conhecimento, e também, se existe liberdade do conhecido. Coisa extraordinária, é a meditação. Se existir, algum tipo de compulsão, ou esforço, a fim de ajustar o pensamento, tratar-se-á de imitação, o que tornará tudo, um fardo fastidioso. O silêncio, que é desejo, deixa de ser esclarecedor. Quando se torna, busca divisões e experiências, então conduz a ilusão, e a auto-hipnose. Somente por meio, do florescimento do pensamento, e do seu consequente término, a meditação, poderá ter significado. O pensamento, só pode florescer em liberdade, e não através dos padrões, sempre crescentes, do conhecimento. O conhecimento, pode conferir novas experiências, e uma enorme sensação, porém, uma mente que procura experiência, de qualquer tipo, é imatura. Maturidade, é ser livre de toda experiência, e deixarmos de nos sujeitar, à influência do ser, e do não ser. A maturidade da meditação, consiste em libertar a mente, de conhecimento, porque este, molda e controla, toda a experiência. A mente, que é uma luz para si mesma, não necessita passar por nenhuma experiência. Imaturidade, é, a ânsia por experiências, mais elevadas e vastas, com quanto a meditação, é o errar pelo mundo do conhecimento, e ser livre dele, para poder mergulhar no desconhecido. Temos de descobrir, por nós mesmos, e não através de quem quer que seja. Tivemos autoridade de mestres, e salvadores, mas, se realmente quiserdes descobrir, o que é, a meditação, tereis de abandonar, completamente, toda a autoridade. Não sei se alguma vez, notastes que, quando prestais, completa atenção, ocorre um estado de silêncio. Nessa atenção, não existe fronteira, nem centro algum, como aquele, que se acha atento e consciente. Essa atenção, esse silêncio, é um estado de meditação. Meditar, é transcender o tempo, tempo esse, que é a distância, que o pensamento percorre, na sua realização. Esse percurso, está sempre confinado, ao velho modo, sendo feito, com uma vestimenta nova, com umas novas vistas, porém, sendo sempre a mesma estrada, que conduz a lado nenhum, excetuando a dor, e ao sofrimento. Somente, quando a mente transcende o tempo, é que a verdade deixa de ser uma abstração. Então, a bênção, deixa de ser uma ideia derivada do prazer, e torna-se uma realidade não verbal. O esvaziamento dos conteúdos temporais da mente, constitui o silêncio da verdade, e percebê-lo, é agir. Desse modo, não há divisão, entre o ver, e o fazer, pois nesse intervalo, nasce todo conflito, tristeza e confusão. A meditação, não é um meio para um fim, mas ambos, meio e fim. A meditação, que é a destruição da segurança, possui uma enorme beleza, não a beleza das coisas, reunidas pelo homem, nem pela natureza, mas a beleza do silêncio. Esse silêncio, é o vazio, a partir do qual, todas as coisas ocorrem, e em que passam a existir. Ele é incognoscível. Nem o intelecto, nem a sensação, podem abrir caminho para o atingir, e todo o método para esse efeito, é invenção do espírito de cobiça. Todos os caminhos, e meios do eu calculista, devem ser completamente destruídos. Todo o avanço e recuo, cujos procedimentos, pertencem ao tempo, devem terminar, sem conhecimento do amanhã. Meditação, é destruição, é um perigo para todos, quantos desejem levar uma vida superficial, uma vida de imaginação e mito. A meditação da mente, que se encontra completamente silenciosa, constitui a bênção, que o homem sempre procurou. Nesse silêncio, ocorre a verdadeira diferença. A meditação, não tem começo nem fim. Nela, não existe realização nem sucesso, nem arrecadação, nem renúncia. É um movimento, sem finalidade, além do espaço, e do tempo. Experimentá-la, equivale a negá-la, porque aquele que experimenta, está ligado ao tempo e ao espaço, ligado à memória, e ao reconhecimento. O terreno para a verdadeira meditação, está nessa consciência passiva, que é liberdade total, da autoridade, e da ambição, da inveja, e do medo. A meditação, não possui qualquer sentido, qualquer que seja o significado, que se lhe dê, sem esta liberdade, nem autoconhecimento. Enquanto subsistir uma forma de escolha, não poderá existir autoconhecimento. A escolha, implica conflito, conflito que impede a compreensão, do que é. Vaguear em torno de fantasias, ou de credos românticos, não é meditação. O cérebro, deve despir-se de todo o mito, de toda a ilusão, e segurança, e enfrentar a realidade, da falsidade de tudo isso. Não existe distração. Tudo, é um movimento da meditação. A flor, está tanto na forma, como no perfume, na cor, e na beleza. Num todo. Agora, despedaça-a em pedaços, seja verbalmente, ou por via de fato, e ela deixará de ser uma flor, mas somente a lembrança do que era, o que certamente não é a flor. A meditação, é a ausência da consciência, resultante do tempo, e do espaço. O pensamento, como o cerne da consciência, não pode de forma nenhuma, provocar este silêncio. O término desse intrincado, e sutil mecanismo, deve ser espontâneo, sem depender de nenhuma recompensa, nem garantia. É o único modo, de o cérebro permanecer sensível, vital, e sereno. Faz parte da meditação, o cérebro compreender as suas atividades, superficiais, e ocultas. Nisso consiste, e a base da meditação, sem o que, ela se torna uma atividade, vazia de significado, conducente à autoilusão, e à autohipnose. O silêncio, é essencial, para que ocorra, a explosão da criação. A meditação, floresce na bondade. Sem ser propriamente virtude, cujo lento cultivo, exige tempo, nem ser expressão, de respeitabilidade social, e sem representar, a chancela da autoridade, a beleza da meditação, está no perfume do seu desabrochar. Como poderá, haver alegria, na meditação, se ela provir do desejo, e do sofrimento? Como poderá, ela florir, se a procurarmos, através do controle, da repressão, ou do sacrifício? Como poderá desabrochar, das sombras do medo, ou da ambição, do desejo de fama? Como poderá florescer, a sombra da esperança, ou do desespero? Tudo isso, deve ser abandonado, de modo espontâneo, e natural, sem remorsos. A meditação, não se presta a erguer muros de defesa, ou de resistência, para em seguida fenecerem. Tampouco, é ela, talhada, segundo um método, ou sistema. Qualquer sistema, padroniza o pensamento, mas todo conformismo, impede, o florescer da meditação. Para que ela desabroche, é preciso haver liberdade, e findar daquilo que é. Sem liberdade, não há autoconhecimento, e sem autoconhecimento, a meditação não pode ocorrer. Por mais vasto que o seja, o alcance do pensamento, em sua busca de conhecimento, ele continuará a ser estreito, e medíocre. A meditação, não reside no processo aquisitivo, e expansivo do saber, mas vissecha na liberdade total, e termina no desconhecido. A meditação, não tem assento no tempo. O tempo, não pode produzir a mutação. Pode produzir uma mudança, mas toda a mudança necessita, por sua vez, de nova mudança. Do mesmo modo, que toda a reforma. A meditação, que brota do tempo, é sempre fator de limitação, e nisso, não pode haver liberdade nenhuma. Mas sem liberdade, sempre haverá necessidade de escolha, e conflito. Perceber, é fazer. O intervalo existente, entre o perceber, e o fazer, é perda de energia, de que necessitamos, para perceber, que em si mesmo, é fazer. Ser mundano, é evitar o mundo. Morrer, significa amar. A beleza do amor, não reside nas recordações do passado, nem nas imagens do amanhã. O amor, não tem passado, nem futuro. Aquilo que o tem, é a memória. O pensamento, é prazer, coisa que não é amor. O amor e a paixão, residem bem para além, do alcance da sociedade, que sois vós. Morram, e estará presente. A meditação, é aquela luz da mente, que clareia o caminho, para a ação. Sem essa luz, não pode haver amor. A meditação, é um movimento, no, e do, desconhecido. Nós não estamos presentes, mas somente o seu movimento. Somos demasiado insignificantes, ou grandiosos, muito ou pouco significativos, para o seu movimento. Ele não possui nada na retaguarda, nem na sua frente. É essa energia, que o pensamento, enquanto matéria, não pode tocar. O pensamento, é perversão, pois é um produto do ontem. Preso na labuta dos séculos, é, consequentemente, confuso e obscuro. Façam, o que fizerem, o conhecido não poderá esticar o braço, para tocar o desconhecido. E a meditação, constitui um ato de morrer, para o conhecido. Meditar, é perceber o que é, e transcendê-lo. Olhem e escutem, em silêncio. O silêncio, não é o término do ruído. O clamor incessante da mente, e do coração, não sofre término no silêncio. Não se trata do produto, ou resultado do desejo, nem pode ser congregado, pela vontade. A consciência no seu todo, é um movimento incansável, e ruidoso, estabelecido dentro das fronteiras, da sua própria formação. Dentro destas, o silêncio e a quietude, representam o término momentâneo, da tagarelice, porém, trata-se de uma qualidade de silêncio, tocada pelo tempo. O tempo é memória, e nele, o silêncio pode ser curto, ou extenso, porque ele pode medí-lo, dar-lhe espaço e continuidade. E nesse caso, torna-se numa outra forma de entretenimento. Todavia, isso não é silêncio. Tudo que for congregado, pela ação do pensamento, ainda se encontra, dentro da área do ruído, mas o pensamento não pode, de modo nenhum, tornar-se tranquilo. Ele pode construir, um retrato do silêncio, e dar-lhe fome e adorá-lo, do mesmo modo, que faz com tantas outras imagens, da sua criação. Mas a forma, desse silêncio, é a sua própria negação. Os seus símbolos, representam a verdadeira negação da realidade. O pensamento, deve permanecer imóvel, para que o silêncio, possa ocorrer. O silêncio, é sempre novo, mas o pensamento não é, e sendo velho, provavelmente não poderá penetrar no silêncio, que se renova constantemente. Se o pensamento, tocar o novo, este tornar-se-á velho. Olhem e comuniquem, neste silêncio. O verdadeiro anonimato, é procedente desse silêncio. Não existe outra forma de humildade. Os vaidosos, serão sempre vaidosos, ainda que enverguem, os trajes da humildade, que os torna ásperos, e frágeis. Neste silêncio, a palavra amor, adquire um significado, completamente diferente. Este silêncio, não está colá, mas onde o observador estiver ausente. Somente a inocência, pode ter ardência. O indivíduo inocente, não sofre, pois não encerra sofrimento nenhum, muito embora, possa ter vivenciado um milhar de experiências. Não são as experiências, que corrompem a mente, mas aquilo que deixam para trás, os resíduos, e as cicatrizes, e lembranças, que se acumulam e amontoam, e desse modo, dão origem à mágoa. Esse sofrimento é tempo, e onde existir tempo, não pode haver inocência. A paixão, não nasce da infelicidade. Esta consiste, na experiência da vida diária, uma vida de agonia, e de todo um grupo de prazeres, medo e incerteza. Não podemos escapar, das experiências, porém, não é preciso que elas criem raízes, no solo da mente. Essas raízes, fazem despertar problemas, conflitos, e luta constante. Mas não há saída disso, exceto pelo morrer a cada dia, para todo o passado. Somente a mente, que possui clareza de entendimento, pode ser apaixonada. E sem paixão, não podemos contemplar, a brisa por entre a folhagem, nem o resplendor do brilho da luz, na água. Sem paixão, não existe amor. O amor, só pode existir, quando o pensamento permanece imóvel. Essa imobilidade, não pode ser criada de modo nenhum, pelo pensamento. O pensamento, só pode juntar imagens, fórmulas, e ideias, porém, esta quietude, não pode ser tocada pelo pensamento. Este é sempre velho, ao passo que o amor não. O organismo físico, possui a sua própria inteligência, que é entorpecida, pelos hábitos do prazer. Esses hábitos, destroem a sensibilidade no organismo, o que por sua vez, entorpece a sensibilidade da mente. Uma mente assim, pode permanecer alerta, numa determinada direção, estreita, ilimitada, e, ainda assim, ser insensível. A profundeza de uma mente, assim encerrada, dentro das ilusões e imagens, é mensurável. A sua própria superficialidade, é o seu fulgor. Para meditarmos, precisamos de ter organismo, leve e inteligente. A relação entre o organismo, e a mente meditativa, assenta num ajustamento constante, pela sensibilidade. Porque a meditação necessita de liberdade, e esta, é a sua própria disciplina. Somente em liberdade, pode haver atenção. Possuir consciência da desatenção, é estar atento. A completa atenção, é amor. Só ele pode perceber, e o perceber é fazer. O desejo, e o prazer, culminam na dor. Mas o amor, não contém dor. O pensamento, que dá continuidade ao prazer, esse sim, contém a dor, e fortalece. O pensamento, está permanentemente, em busca do prazer, desse modo, convidando o sofrimento. A virtude, cultivada pelo pensamento, e a natureza do prazer, em que residem, o esforço e toda a aquisição. O desabrochar da bondade, não se acha no terreno do pensamento, mas sim, na liberdade da dor. O término da dor, é amor. Aquilo que temos estado a fazer, é parte da meditação. Tudo o que temos de fazer, consiste em obter consciência do pensador, e não tentar resolver a contradição, mas produzir integração, entre o pensamento, e o pensador. O pensador, e a entidade psicológica, que acumulou experiência, na qualidade de conhecimento. Ele é o centro, limitado pelo tempo, resultante da constante influência ambiental, e a partir desse centro, ele olha, pensa, e experimenta. Enquanto não entendermos, a estrutura, e a anatomia, desse centro, sempre deverá existir conflito, mas uma mente em conflito, não poderá entender, a profundidade, nem a beleza, da meditação. Na meditação, não pode haver pensador, o que significa, que o pensamento deve findar. Esse pensamento, que é impelido a seguir em frente, pelo desejo de adquirir um resultado. A meditação, nada tem que ver, com o alcance de um resultado, nem a questão, de respirar de modo particular, nem olhar para o nariz, nem despertar poder, para executar determinados trucas, nem qualquer tolice, ou imaturidade dessas. A meditação, não é uma coisa apartada da vida. Quando conduzimos um carro, ou quando conversamos, sem nenhum assunto, ou quando caminhamos, muito recatadamente pelo bosque, ou observamos uma borboleta, a ser levada pelo vento, e prestamos atenção a tudo isso, sem escolha, isso faz parte da meditação. Sem meditação, não existe autoconhecimento, e sem isso, não há meditação. Desse modo, devemos começar, por saber o que somos. Não podemos ir longe, se não começarmos perto, sem compreendermos, o processo diário do pensamento, do sentimento, e da ação. Por outras palavras, o pensamento deve entender, o seu funcionamento. Devemos poder perceber, como o pensamento funciona, dentro do campo do conhecido. Não podemos pensar, com respeito ao desconhecido. Aquilo que conhecemos, não é real, porque o objeto do conhecimento, só existe no tempo. Ser-se livre da rede do pensamento, é a preocupação mais importante, e não o pensar, acerca do desconhecido. A mente, é o resultado do processo do pensamento, resultante do tempo, e o processo do pensamento, deve fim dar. A mente, não pode pensar naquilo, que é eterno e sem tempo. Portanto, a mente tem de ser livre do tempo, o processo temporal da mente, deve ser dissolvido. Só quando a mente, estiver liberta, completamente do ontem, e deixa de usar o presente, como meio para alcançar o futuro, será capaz de receber o eterno. Portanto, o nosso interesse na meditação, reside no conhecimento de nós próprios, não só superficialmente, como todo o conteúdo, da consciência oculta, igualmente, a consciência interior. Sem conhecimento de tudo isso, e sem sermos livres do seu condicionamento, provavelmente não podereis ultrapassar, os limites da mente. É por isso, que o processo do pensamento, deve cessar, e para tal, tem que haver autoconhecimento. A meditação, é o começo da sabedoria, a compreensão da nossa mente, e coração. Meditar, é ser-se inocente, com relação ao tempo. A meditação, não é um escape do mundo, nem é uma atividade fechada, sobre si mesma, isoladora, mas consiste, na compreensão do mundo, e nas suas expressões. O mundo, possui muito pouco a oferecer, a parte alimentação, roupas, e abrigo, e o prazer, com seus enormes tormentos. Meditar, é vaguear, para longe deste mundo. Temos de ser, completamente estranhos a ele, porque nesse caso, o mundo adquire o significado, e a beleza dos céus, e da terra, torna-se uma constância. Então, o amor deixa de ser prazer. Daí provém toda a ação, que não consiste, num produto da tensão, nem da contradição, da busca de auto-preenchimento, nem do conceito de poder. Se tomarmos, uma atitude deliberada, a fim de meditarmos, isso tornar-se-á num brinquedo da mente. Se nos determinarmos, a pôr fim à confusão, e à tristeza da vida, isso tornar-se-á, uma experiência de imaginação, mas não meditação. Tanto a mente consciente, como a inconsciente, não devem tomar parte no seu processo. Não devem nem mesmo, ter noção da extensão, da beleza da meditação, porque se tiverem, bem que podeis ir ver uma novela romântica, que terá o mesmo valor. Na tensão total da meditação, não há lugar para o saber, para o reconhecimento, nem para a lembrança do que ocorreu. Tanto o tempo, como o pensamento, terão terminado completamente, porque isso, forma o centro, que delimita sua própria percepção. Num momento de clareza, o pensamento desvanece-se-se, mas o esforço consciente, para o experimentar, e a sua lembrança, consiste na palavra do que foi. A palavra, nunca é o fato atual. Meditar, é descobrir a existência, de um campo não contaminado, pelo conhecido. Meditação, é o desabrochar da compreensão. Esta não se situa, nos limites do tempo, porque o tempo, jamais trará entendimento. A compreensão, não é um processo gradual, de reunir pouco a pouco, através da paciência, e do cuidado. A compreensão, é agora ou nunca, é um clarão destrutivo, e não uma coisa insípida. Tememos esse despedaçar, e por isso, consciente ou inconscientemente, tratamos de evitá-lo. A compreensão, pode alterar todo o curso da nossa vida, o modo de pensarmos, e agirmos. Pode ser agradável ou não, porém, constitui um perigo, para todo o relacionamento. Mas sem compreensão, o sofrimento só trará continuidade. O sofrimento termina, unicamente, por intermédio do autoconhecimento, o conhecimento de todo o pensamento, e sentimento, todo o movimento do consciente, e daquilo que permanece oculto. A meditação, é a compreensão da consciência, a oculta e a exposta, bem como, a compreensão do movimento, que reside para além de todo o pensamento, e sentimento. Nós, dificilmente escutamos, o latido de um cão, o choro de uma criança, ou sequer o rezo do homem que passa. Separamos-nos de tudo, e nesse isolamento, observamos e escutamos, todas as coisas. Tal separação, é destrutiva, por conter em si, todo o conflito e confusão. Se escutardes o som daqueles sinos, com o silêncio completo, viajareis através dele, ou melhor, o som transportar-vos-á, pelo vale, e para além da colina. A beleza disso, só pode ser sentida, quando o voz e o som, não estão separados, mas fazeis parte dele. Meditação, é o fim dessa separação, sem ser pelo ato da vontade, nem do desejo. A meditação, não é uma coisa separada da vida, mas a própria essência da vida, do viver diário. Escutar aqueles sinos, ou o riso daquele camponês, que passa com a sua mulher, escutar o som, da campainha de bicicleta da menina que passa, isso é toda a vida, que a meditação expõe, e não somente um fragmento dela. A meditação, é a ação do silêncio. Meditação, é a liberdade do pensamento, um movimento no êxtase da verdade. A meditação, é, a total libertação da energia. A crença é tão desnecessária, quanto são os ideais. Ambos, dissipam a energia necessária, para o acompanhamento do desdobramento, daquilo que é. Tanto as crenças, como os ideais, são evasivos do fato, mas pelo escape, não pode haver fim para o sofrimento. O fim do sofrimento, está na compreensão do fato, momento a momento. Não existe sistema, nem método, que possibilite tal compreensão. Somente através da consciência, sem escolha de um fato, isso acontecerá. A meditação, que segue um sistema, consiste no evitar o fato do que sois. Mas, é infinitamente mais importante, compreender-vos, a vós mesmos, sobre a constante mudança, acerca de vós próprios, do que meditar, a fim de encontrar Deus, obter visões, sensações, ou outras formas de entretenimento. Na meditação, não existe sequência, nem continuidade, porque isso implica tempo, espaço e ação, dentro desse campo. A nossa mente, está condicionada, a aceitar o tempo, e o espaço, mas nesse movimento, a ação produzirá sempre, contradição e, portanto, conflito. Assim é a nossa vida. Mas poderá ação, alguma vez, libertar-se do tempo, de modo que não resulte, arrependimento, nem antecipação, movimento de busca, para frente, ou para trás, da ação? Perceber, e agir. Não se trata de primeiro perceber, e depois agir, mas antes, um perceber, que em si mesmo é a ação. Não existe, elemento nenhum de tempo nisso, de modo que a mente, é sempre livre. Esta manhã, a qualidade da meditação, era inexistente, esvaziamento total do tempo, e do espaço. Isso era um fato, e não uma ideia, nem um paradoxo, da especulação contraditória. Sentimos essa estranha vacuidade, quando a raiz de todos os problemas, se desvanece. Essa raiz, é o pensamento, o pensamento que divide, e sustenta. Na meditação, a mente torna-se, verdadeiramente vazia do passado, porém, pode utilizar esse passado, como pensamento. Isso ocorre o dia todo, e durante a noite, o sono consiste, no esvaziamento do ontem, e portanto, a mente raia aquilo, que é intemporal. Tratava-se, na verdade, de um rio maravilhoso, de tão largo e profundo, rodeado de cidades, nas suas margens, tão descuidado, e livre, sem jamais se abandonar. Vivia-se toda uma vida, nas suas margens, com campos verdes, florestas, casas solitárias, morte, e destruição. Lá se situavam, algumas pontes largas, e compridas graciosas, bem empregues. Outros ribeiros e rios, se lhe juntavam, porém, tratava-se do rio principal, entre os mais pequenos, e os muito grandes. Caudaloso, estava em perpétuo movimento, de auto-purificação. Era uma benção, ver as suas águas douradas, ao entardecer, porém, entre nuvens profusamente coloridas. O pequeno fiozinho de água, lá ao longe, por entre aquelas rochas gigantes, que pareciam tão compenetradas, em dar-lhe berço, constituía o começo da sua vida, enquanto que o seu término, se situava para lá das suas margens, no mar. A meditação, era aquele rio, só que não tinha começo, nem fim. Tivera início, e o seu término, seria, o próprio começo. Não existia causa. E o seu movimento, era a sua renovação. Era sempre nova, e nunca a juntava, para quando fosse velha, nem jamais se via manchada, por não ter raízes no tempo. É bom meditar, sem esforçar, sem esforço nenhum, aliás, começando como um pequeno fio, indo além do tempo, e do espaço, onde o pensamento, e o sentimento, não podem entrar, e onde não há experiência. A meditação, não é nunca oração. A oração, a súplica, nasce da autopiedade. Oramos, quando estamos em dificuldades, ou quando existe sofrimento, porém, quando sentimos felicidade, e alegria, não há súplica. Essa autopiedade, tão intensamente embutida no homem, é a raiz da separatividade. Tudo quanto está separado, ou pensamos ser separado, mesmo pela procura de identificação, com algo que não seja, trará somente mais divisão, e dor. Dessa confusão, fazemos brotar, o nosso clamor para os céus, para o nosso marido, ou para uma divindade da mente. Esse choro, pode encontrar uma resposta, porém, essa resposta será um eco, da autopiedade, em meio a essa separatividade. O isolamento do pensamento, sempre se situa, dentro do campo do conhecido. A resposta é oração, e a resposta do conhecido. A meditação, está longe disso. No seu campo, não pode o pensamento penetrar. Não existe separatividade e, como tal, identidade nenhuma. A meditação, está na abertura. Nela o secretismo não tem lugar. Tudo permanece exposto, e claro. Então, surge a beleza do amor. A meditação, não constitui um meio para um fim. Antes, é um movimento, tanto no tempo, como fora dele. Todo o sistema, o método, alia o pensamento ao tempo. No entanto, a consciência, sem escolha de cada pensamento, ou sentimento, bem como a compreensão, dos seus motivos, e do seu mecanismo, permitindo-lhe florescer, é o campo da meditação. Quando o pensamento, e o sentimento, desabrocham e morrem, a meditação, torna-se o movimento, além do tempo. E nesse movimento, existe êxtase. No esvaziamento completo, existe amor, e com amor, existe destruição e criação. A ambição, é isolamento. A ambição, individual ou coletiva, sob qualquer forma, conduzirá, inevitavelmente, ao antagonismo, e a ódios, autoencarceradores. Quando a família, se torna sobremodo importante, então isso vai de encontro, ao vizinho do lado, ou ao vizinho de longe, e atenta contra a humanidade. Ambição, por coisas mundanas, ou pela diferença, é a mesma coisa, embora pareça diferente. A natureza da ambição, é conflito, mas o conflito, sob qualquer forma que se apresente, põe fim à bondade e ao amor. A ambição e ao amor, não podem coexistir. Como pode a beleza, estar relacionada, com o homem ambicioso? Só a beleza, quando a vista, não é contaminada pelo pensamento, pois a beleza, é a própria essência, do vazio do pensamento. A beleza, não é uma experiência, nem uma sensação de prazer. A beleza, do mesmo modo que o amor, é o abandono total do centro. A beleza, o amor, e a morte, são inseparáveis. Num, estão, os outros. A austeridade, não é cruel, agressiva, ou brutal. A sua expressão exterior, pode não ser discernível. Se for, pode fazer parte integrante, desse circo que o homem cultiva, com tamanha diligência. A austeridade, é um movimento interior, e não uma condição. Uma coisa viva, é difícil de estudar, mas uma morta, não. Uma coisa morta pode ser copiada. Necessitamos de austeridade interior, se quisermos abandonar, completamente, toda a maquinaria do conflito, o eu. Sem tal liberdade, não pode haver amor. E sem amor, não pode existir beleza. Exclusão, não é privacidade. Onde existe privacidade, não há, exclusão. Construir um muro de resistência, em torno de nós, é isolar-se. Porém, isso não confere a privacidade, que se necessita. Por que, com a privacidade, começamos a descobrir, os movimentos, dos nossos próprios pensamentos, e sensações. Nessa privacidade, as portas da percepção, abrem-se completamente. Existe uma beleza, além daquela, que os olhos percebem. A beleza, que o olho percebe, é bastante pobre e superficial. Os seus juízos, são estreitos e limitados. Aquilo que ele vê, é condicionado por memórias, e é comparativo. Aquela beleza, que não é mera beleza da vista, não se encontra na natureza, nem nos livros, nos retratos, no templo, nem na igreja, mas está fora, além disso tudo. Para, a poder desalcançar, tendes de avançar, para onde nem o pensamento, nem o prazer, podem chegar. O amor, jamais, equivale ao prazer. No prazer, subsistem a dor e o medo, porém, o prazer, jamais é beleza. A mente, que procura divertimento no amor, encontrará, a excitação do pensamento, e as imagens que ele construiu. O amor, não pode ser induzido pelo pensamento, mas quando é, é sensação e desejo. Mas o desejo, procura a satisfação sensorial, ou intelectual, porém, não é amor. O pensamento e o amor, jamais se poderão encontrar. Ambos os movimentos, são diferentes, e um destrói o outro. A crença é superstição. Aquilo que é o fato, não necessita de crença, nem de conclusão nenhuma. Contudo, isso impede a percepção do que é. O fato, importa infinitamente mais, e não a conclusão, daí tirada. As atividades da conclusão, são totalmente diferentes da ação, do que é. Esta ação traz liberdade. A outra, é sujeição ao tempo. A meditação, não é a ação da experiência. Se procurais experiências mais amplas, e intensas, segui e obedecei. Toda a experiência, chega ao fim, porém a ânsia e a dor, permanecerão. O fim do sofrimento, é o começo da sabedoria, a qual não é congregada, pela experiência. A experiência, só fortalece, e acumula o conhecimento. Onde há amor, existe sabedoria. Através do nosso próprio conhecimento, das nossas atividades, dos diálogos sem fim, das nossas imaginações e caprichos, toda a rede da sua ação, está o fim do sofrimento. O sofrimento, impede a clareza. A meditação, é essa clareza, em que não existe divisão. O oposto, é produto da confusão. O sentimento, é coisa do pensamento. Não pode existir, separada do pensamento. Mas existirá mesmo o sentimento? O amor, não tem sentimento, pois este, é emotividade, sentimentalismo, devoção, apego, fúria, etc. O amor, não possui qualidade nem atributos. O amor, não é sensação, nem prazer. Nele, não existe a labuta do tempo. O amor, constitui a sua própria ação, e a sua própria eternidade. Eu posso, continuar a descrever a meditação, porém, a descrição, não é a coisa descrita. Se vos chegar, diz a ela, pode tratar-se da coisa mais maravilhosa. Cabe a vós, aprender ou não, tudo sobre ela, olhando para vós, mas nenhum livro, nem professor, poderá ensinar-vos, acerca disso. Não dependais, de ninguém, nem vos associeis, a organizações espirituais, pois temos de aprender tudo isso, por nós mesmos. Desse modo, a mente aprenderá coisas incríveis. Mas para isso, não pode haver fragmentação, mas imensa estabilidade, legereza, mobilidade. Para uma mente assim, não existe espaço, e desse modo, o viver, possui um sentido, completamente diferente. Uma vez tenhais lançado, o fundamento da virtude, o qual representa a ordem, no relacionamento, pode chegar a ocorrer, essa qualidade de amor e morte, que perfaz toda a vida. Então, a mente torna-se, extraordinariamente, silenciosa naturalmente, e não forçada ao silêncio, pela supressão, disciplina ou controle, e esse silêncio, é imensamente rico. Para lá disso, nenhuma descrição, ou palavra, é importante. Então, a mente deixa de inquirir, sobre o absoluto, por não necessitar de o fazer, porque nesse silêncio, existe aquilo que é. E tudo isso, constitui a benção da meditação. Aquela varanda perfumada, com a madrugada, ainda longínqua, e as árvores silenciosas, era a essência da beleza. Porém, essa essência, não é passível de ser experimentada. Todo o experimentar, deve cessar, porque a experiência, só fortalece o conhecido. O conhecido, nunca é essa essência. A meditação, não representa, um acréscimo de experiência. Não só constitui, o término da experiência, que é a resposta ao desafio, grande ou pequeno, como é também, a abertura da porta, a essência, como que expondo um forno, que destrói completamente, sem deixar cinzas, nem nada. Nós somos os resíduos, a afirmação de um milhar de ontem passados, uma contínua série, de memórias sem fim, feita de escolha, e desespero. O eu, grande ou pequeno, é o padrão da nossa existência, e esta é pensamento. Pensamento é a existência, com sua infinita dor. O pensamento, consome-se na chama da meditação, e com ele, o sentimento, pois que de ambos, nenhum, é amor. Sem amor, não existe essência. Sem isso, só existe cinzas, no que se baseia a nossa existência. O amor, está fora desse vazio. Nenhuma pílula dourada, chegará alguma vez, a resolver os problemas humanos. Estes, só poderão ser resolvidos, produzindo uma revolução radical, na mente e no coração do homem. Isso exige, um trabalho árduo e constante, muita observação e atenção. Exige que sejamos, diligentes nesse sentido, e imensamente sensíveis. A mais elevada forma de sensibilidade, é também a suprema inteligência. Jamais droga alguma, inventada pelo homem, em tempo algum, poderá conferir essa inteligência. Sem esta inteligência, não pode haver amor, pois o amor é relação. Sem essa capacidade de amar, o homem jamais poderá obter, um equilíbrio dinâmico. Tal amor, não nos pode ser dado, seja pelo sacerdote, seja pelos deuses, filósofos ou qualquer droga dourada. Existir, significa ser um estranho, não pertencer a nenhuma crença, nem dogma, religião, ou nação. É essa solitude, que vai ao encontro de uma inocência, que jamais foi tocada, pela malícia do homem. Tal é a inocência, com que se pode viver no mundo, por entre todos os seus tumultos, sem no entanto, lhe pertencermos. Não se reveste, ela, de nenhuma forma particular. O florescimento da bondade, não está em nenhum caminho, porque não há caminho, para a verdade. Meditação, é o descobrimento do novo. O novo, está acima e além do passado repetitivo, e a meditação, constitui o término dessa repetição. A morte, que essa meditação ocasiona, é, a imortalidade do novo. O novo, não se encontra na área do pensamento, e a meditação, é o silêncio do pensamento. A meditação, não é uma aquisição, como não é, a captura de uma visão, nem a excitação da sensação. É como um rio, indomado, transbordante, e ligeiro, na sua corrente. É, música sem som. Não pode ser domesticada, nem utilizada. É silêncio, em que o observador, teve fim no próprio começo. Meditação, é o estado mental, que encara tudo com completa atenção, de modo total, e não só por partes. A morte, que a meditação produz, é, a imortalidade do novo. Era de manhã cedo, e o ambiente estava muito sereno, e nenhum único pássaro, ou folha mexia. A meditação, que se iniciara em profundezas desconhecidas, e continuara com intensidade, e amplitude crescentes, entalhou o cérebro, num silêncio total, escavando as profundezas do pensamento, e desenraizando o sentimento, esvaziando o cérebro do conhecido, e da sua sombra. Era uma operação sem operador, sem cirurgião, que avançava, com a bisturi que corta um cancro, recortando, todo o tecido contaminado, sem o que, a contaminação poderia alostrar de novo. Essa meditação, avançara por uma hora do relógio, e constituía meditação, sem meditador. O meditador, interfere com a sua estupidez, e vaidade, ambição e cobiça. O meditador, é pensamento, alimentado por estes conflitos e ofensas, mas o pensamento, tem de cessar completamente, na meditação. Isso forma a base, para a ocorrência de toda a meditação. A meditação, naquela altura, significava a liberdade, e assemelhava-se a penetrar, num mundo de beleza, e quietude desconhecidos. Era um mundo, sem imagens nem símbolos, nem palavras, nem ondas da lembrança. O amor, era a morte de cada minuto, e cada morte, era a renovação do amor. Não era apego e não tinha raízes. Era uma chama que florescia, e consumia as margens, e cercas da consciência, cuidadosamente construídas, chama essa, destituída de causa. Era uma beleza, para lá do pensamento, e do sentimento. Não estava colocado na tela, em palavras, nem no mármore. A meditação, era alegria, e com ela, veio a bênção. Meditação, não é concentração, com sua exclusão, um corte de separação, nem um ato de resistência, ou conflito. A mente meditativa, pode concentrar-se, mas nesse caso, não se trata de uma ato de exclusão, nem de resistência. Porém, uma mente concentrada, não é capaz de meditar. Na compreensão da meditação, existe amor, mas esse amor, não é o produto de sistemas, nem de hábitos, nem de seguir um método. O amor, não pode ser cultivado, pelo pensamento. O amor, pode talvez, chegar a existir, quando há completo silêncio, um silêncio no qual, o meditador, está completamente ausente. Mas a mente, só pode ficar em silêncio, quando compreende o seu próprio movimento, como pensamento. Para compreendermos este movimento, do pensamento e do sentimento, não pode haver condenação, na observação. Observar desse modo, é disciplina, e essa forma de disciplina, é fluida e livre, e não é disciplina do ajustamento. A meditação, é um movimento, no, e do, desconhecido. Vós não estáis lá, mas tão só um movimento existe. Nós somos demasiado insignificantes, ou demasiado importantes, para esse movimento. Ele não tem nada, por detrás, nem de fonte. É essa energia, que o pensamento e a matéria, não pode tocar. O pensamento, é perversão, pois é um produto do ontem. Está preso na lida dos séculos, e portanto, é confuso e obscuro. Façamos o que fizermos, o conhecido não pode chegar, ao desconhecido. Meditação, é o terminado desconhecido. As palavras, vós, e eu, distinguem as coisas. Essa divisão, não existe nesta quietude, e neste estranho silêncio. A medida que olhávamos pela janela, parecia que o tempo, e o espaço, tinham chegado ao fim, e o espaço que divide, não tinha qualquer realidade. Aquela folha, o eucalipto, a água resplandecente, não eram diferentes de vós. A meditação, é realmente muito simples. Nós complicamos-la, movendo uma teia de ideias, em torno disso, em termos do que seja, ou deixe de ser, porém, não se trata de nenhuma dessas coisas. Mas porque é bastante simples, escapa-nos, devido a que as nossas mentes, sejam demasiado complicadas, e se encontrem gastas, fundadas como estão no tempo. Essa mente, define a atividade do coração, o que faz com que o problema, tenha origem. Contudo, a meditação sobrevém, naturalmente, e com extraordinária facilidade, quando caminhamos pela areia, ou olhamos por uma janela, ou percebemos, as colinas maravilhosas, queimadas pelo sol, do verão passado. Porque somos seres humanos, torturados de lágrimas nos olhos, e riso constrangido nos lábios. Se pudesses percorrer as sós, aquelas colinas, ou os bosques, as extensas areias brancas, nessa solidão, sabereis o que é a meditação. O êxtase da solidão, sobrevém, quando deixais de estar assustados, por vos sentir de sós, não mais pertencendo ao mundo, ou ao que seja, pelo apego. Então, a semelhança do despontar do dia, que sucedeu hoje, ele sobrevém silenciosamente, e traça um trilho dourado, no próprio silêncio, silêncio que existia no princípio, que ocorre agora, e que sempre existirá. O tempo é memória, mas o êxtase é destituído de tempo. A benção da meditação, não tem duração. A alegria, torna-se prazer, quando instituímos a continuidade. A benção da meditação, equivale a um segundo do relógio, porém, esse segundo, contém todo o movimento da vida, destituído de tempo, é um movimento, sem começo ou fim. Em meditação, esse segundo, equivale ao infinito. Distanciai-vos. Distanciar-se do mundo, de caos e miséria, e no entanto, viver nele, imperturbados. Tal, só é possível, quando possuímos uma mente meditativa, uma mente que vigilante, para com a flor, e a nuvem. A mente meditativa, não está relacionada com o passado, nem com o futuro, e no entanto, é capaz de viver de forma sã, com clareza e sensatez, neste mundo. Este é um mundo de desordem. A sua ordem, é desordenada, e a sua moral, é imoral. A clareza, não está lá fora, para ser procurada, nem ordenada, para ser usada neste mundo. Quando isso ocorre, transforma-se em trevas. A natureza desta claridade, é o seu próprio vazio. Porque a vazia, é clara, porque a negativa, é positiva. Distanciai-vos sem saber onde estáis. Aí, não existe nenhum vós, nem eles. A morte, é somente para aqueles, que possuem um local de repouso. A vida, é um movimento de relação e apego, e a negação, deste movimento, constitui a morte. Não tenhais abrigo, externa nem internamente. Possuís um quarto, ou uma casa, ou uma família, porém não permitais, que isso se torne um refúgio, uma forma de evasão de vós próprios. O porto de abrigo seguro, que a vossa mente construiu, pelo cultivo da virtude, pela superstição da crença, pela capacidade astuta, ou pela atividade, conduzirá de modo inevitável, a morte. Se pertencerdes a este mundo, e a sociedade, a que estás ligado, não podeis escapar à morte. O homem que morre, na porta ao lado, ou a um milhar de milhas de distância, é vós próprios. Andou anos a preparar-se, com enorme zelo, para morrer, exatamente como vós. Ele chamou a si, exatamente como vós, através de uma vida de luta, sofrimento, ou alegre e show divertido. Porém a morte está sempre lá, à espreita, esperando. Contudo, aquele que morre a cada dia, está livre da morte. A maior parte de nós, parece não dar suficiente importância, à meditação. Para a maioria, trata-se de uma coisa passageira, da qual, se espera algum gênero de experiência, qualquer conquista transcendental, uma nova forma de preenchimento, onde todas as tentativas de preenchimento, falharam. A meditação, torna-se um movimento auto-hipnótico, no qual aparecem vários símbolos, e projeções. Mas estes, são uma continuidade, daquilo que foi, talvez modificados, ou aumentados, porém, sempre numa área de satisfação. Tudo isso, é bastante imaturo e infantil, desprovido de significado, e situa-se não muito distante da ordem, ou desordem, estabelecida através de eventos passados. Tais fatos, tornam-se extraordinariamente significativos, para a mente que se interessa, pelo seu próprio progresso, melhoria e expectativas determinadas, para si própria. Quando a mente, abre caminho, através de todo esse lixo, o que só pode ocorrer, através do autoconhecimento, então aquilo que acontece, não pode ser narrado. Até mesmo no simples ato, de as narrar, as coisas já sofreram modificação. Modificação É como descrever, uma tempestade. Ela já está para lá das colinas, e dos vales. Então, a narrativa, torna-se algo pertencente ao passado, e portanto, não mais aquilo, que está a acontecer. Podemos descrever, algo de modo acurado, como um evento, mas o próprio modo, de descrever isso, torna-se inadequado, quando a coisa já se afastou. A exatidão da memória, é um fato, porém a memória, é o resultado de algo, que já ocorreu. Se a mente acompanha, a corrente de um rio, não tem tempo, para sua descrição, nem tempo para deixar, que a lembrança se forme. Quando esse gênero de meditação ocorre, tem lugar numerosas coisas, que não são projeção do pensamento. Cada acontecimento, é totalmente novo, no sentido de que a memória, não o consegue reconhecer. E como não consegue reconhecer, isso não pode ser traduzido, em palavras, nem memória. É algo que nunca aconteceu antes. Isso não é uma experiência. Experiência, implica reconhecimento, associação e acúmulo, sob a forma de conhecimento. É evidente, que certos poderes, são libertados, mas estes, tornam-se num enorme perigo, enquanto a sua ocorrência, tiver lugar na atividade autocentrada. Quer tais atividades, sejam identificadas, com conceitos religiosos, ou com tendências pessoais. É absolutamente necessário, que tenhamos liberdade do eu, para que a coisa real ocorra. Porém, o pensamento, é demasiado astuto, e extraordinariamente sutil, nas suas atividades, e a menos que estejamos, tremendamente despertos, e destituídos de escolha, em meio a todas essas sutilezas, e astutas buscas, a meditação, torna-se uma questão, de aquisição de poderes, além dos meramente físicos. Todo sentido, de importância da ação do eu, deve inevitavelmente, conduzir à confusão, e à tristeza. Eis pelo que, antes de considerardes a meditação, deveis começar, com a compreensão de vós mesmos, a estrutura da natureza do pensamento. De outro modo, perder-vos-eis, e esbanjareis as vossas energias. Portanto, para ir longe, deveis começar bem perto, o primeiro passo, é também o último. Meditação, não é uma coisa diferente do viver, do dia a dia. Não se abandonem num canto do quarto, a meditar por dez minutos, para depois do ato, saírem e comportarem-se como carmiceiros, tanto como uma metáfora, quanto uma realidade. A meditação, é uma das coisas mais sérias. Podeis fazê-la durante todo o dia, no escritório, ou junto da família, quando dizeis a alguém, eu amo-te, ou, quando vos interessais pelos vossos filhos. Mas depois, educais os vossos filhos, para se tornarem soldados, e para matar, para se tornarem nacionalistas, e para adorarem a bandeira, de modo a entrarem, nesta armadilha do mundo moderno. Se observarem tudo isso, e tomarem consciência, da vossa parte em tudo isso, isso fará tudo parte da meditação. E, se meditardes, assim encontrareis nisso, uma extraordinária beleza. Atuareis corretamente, em todas as situações, mas, se não agirdes corretamente, num dado momento, isso não terá importância, pois sempre podereis fazê-lo, uma outra vez, mas não perdereis tempo, com o remorso. A meditação, é a parte da vida, e não uma coisa diferente dela. Temos de alterar a estrutura da sociedade, sua injustiça e moral aterradoras, as divisões que criou entre o homem, as guerras, a total falta de afeto e amor, que aniquila o mundo. Se a vossa meditação, for somente uma questão pessoal, uma coisa de que desfrutais pessoalmente, nesse caso, não se trata de meditação. A meditação, implica uma mudança, completamente radical da mente, e do coração, mas isso só é possível, quando existe, esse extraordinário sentido de silêncio interior. Só isso produz, a mente religiosa. Essa mente, conhece o sagrado. A beleza, significa a sensibilidade de ter um organismo sensível, o que implica, regime alimentar correto, e modo correto de viver. Então, a mente torna-se calma, e inconsistente, de modo inevitável e natural. Não podeis torná-la tranquila, pois sois vós, que lançais a discórdia. Vós próprios sois perturbados, inquietados, confundidos, como podereis, pois, tranquilizar a mente. Porém, quando entendeis, o significado do silêncio, quando entendeis a confusão, o sofrimento, existe, alguma vez, poderá terminar. Quando entendeis o prazer, dessa compreensão, sobrevém uma mente, extraordinariamente silenciosa. Não tendes a procurar. Tendes de começar pelo princípio, e o primeiro passo, é também o último. Isso é meditação. A madrugada tardava. As estrelas ainda brilhavam, e as árvores ainda se encontravam em retiro. Não se ouvia um único chamado dos pássaros, nem mesmo dos mochos pequenos, que à noite, fazem ruído a passar, de árvore em árvore. Estava o ambiente, estranhamente sereno, à exceção do quebrar das ondas do mar. Havia aquele odor, das muitas flores e folhas, em decomposição, e solo úmido. O ar, estava demasiado parado, e aquele odor, estendia-se por toda a parte. A terra, esperava a madrugada, e o dia por vir. Havia expectativa, paciência, e uma estranha quietude. A meditação, acompanhou esse silêncio, que era amor. Não o amor por alguma coisa, ou por alguém, nem a imagem, o símbolo, a palavra ou os retratos. Era simplesmente amor, sem sentimento nem sensação. Tratava-se de algo completo, em si mesmo, desnudo, intenso, sem raiz nem direção. O som daquele pássaro distante, era esse amor. Ele estava tanto na direção, como na distância. Estava lá, sem tempo, nem palavra. Não se tratava de uma emoção, que se desvanece, e se mostra cruel. O símbolo, e a palavra, podem ser substituídos, porém, não, a coisa. Despida como era, achava-se completamente vulnerável, e assim também, indestrutível. Possuía o vigor inacessível daquela diferença, o incognoscível, que se aproximava, por entre as árvores, e para além do mar. A meditação, era o som daquele pássaro, que chamava no vazio, e o marejar das ondas, rebentando de encontro à praia. O amor só pode existir, no mais completo vazio. A madrugada acinzentada, lá estava ao longe, e no horizonte, as silhuetas das árvores, tornavam-se mais negras e intensas. Na meditação, não há, repetição, nem a continuidade do hábito. Dá-se a morte, de tudo o conhecido, e o florescimento do desconhecido. As estrelas, desapareciam, e agora, as nuvens as somavam com o sol, que se erguia. A meditação, não é a repetição da palavra, nem a experiência de uma visão. Tampouco, reside no cultivo do silêncio. Tanto as contas do rosário, como a palavra, podem silenciar a mente e tagarela, porém, nesse ato, existe um efeito auto-hipnótico. Mas bem que podíamos, do mesmo modo, tomar uma pílula. A meditação, implica não nos envolvermos, num padrão de pensamento, nem encantamento de prazer. A meditação não tem começo e, portanto, não conhece fim. Se disserdes, começarei hoje mesmo, a controlar os meus pensamentos, a sentar-me em silêncio, numa postura de meditação, a respirar de modo rítmico, então deixar-vos-eis apanhar, pelos truques com que nos enganamos. A meditação, não é questão de nos deixarmos absorver, numa ideia qualquer, ou imagem grandiosa. Isso só silencia a mente, durante algum tempo, como uma criança, absorvida com um brinquedo, silenciada por um instante. Porém, assim que o brinquedo, deixar de ter interesse, recomeçarão a inquietação, e o tumulto. A meditação, não reside na perseguição, de um caminho invisível, conducente a uma qualquer bênção imaginária. A mente meditativa, é, observação, olhar, atender e escutar sem a palavra, sem comentário, e sem opinião. Ela é atenciosa, para com o movimento da vida, em toda a extensão da relação, durante o dia todo. E à noite, quando o organismo estiver em descanso, talmente não terá sonhos, por ter estado desperta, durante todo o dia. Somente a mente indolente, tem sonhos. Só a mente meio adormecida, precisa das intimações dos próprios estados. Porém, à medida que a mente, observa e atende, ao movimento do viver, tanto interior, como exterior, sobrevém um silêncio, que não é suscitado pelo pensamento. Não se trata de um silêncio, que o observador possa experimentar. Se o fizer, e o reconhecer como tal, não mais se tratará de silêncio. Esse silêncio, da mente meditativa, não se situa, nos limites do reconhecimento, pois tal silêncio, não tem fronteiras. Só existe o silêncio, em que o espaço da divisão, deixou de existir. No espaço, que o pensamento cria, em torno de si mesmo, não existe amor. Esse espaço, divide o homem, do seu semelhante, e nele está todo o vir a ser, e a luta da vida. A agonia e o medo. A meditação, é o fim desse espaço. O fim da do eu. Então, o relacionamento, adquire um sentido, completamente diferente, porque, nesse espaço, que não é criado pelo pensamento, o outro não existe, porque nós, não existimos. A meditação, então, não é a perseguição de uma visão, com quanto possa ter sido santificada pela tradição. Ao contrário, é um espaço infinito, onde o pensamento, não pode penetrar. Para nós, o pequeno espaço criado pelo pensamento, em torno de si, que forma o eu, é extremamente importante, porque é tudo o que a mente conhece, identificando-se ela mesma, com tudo o que está contido nesse espaço. Mas, na meditação, quando isso é compreendido, a mente pode penetrar, numa dimensão espacial, em que ação, é nação. Desconhecemos o que o amor seja, porque nesse espaço, criado pelo pensamento, em torno de si, na forma de eu, o amor é o conflito do eu, e do não eu. Esse conflito e tortura, não são amor. O pensamento, é a única negação do amor, e não pode entrar nesse espaço, onde o eu não está presente. Nesse espaço, existe a bênção que o homem busca, e não encontra. Ele busca-a, dentro das fronteiras do pensamento, mas o pensamento aniquila a bênção, o êxtase dessa bênção. A percepção sem a palavra, sem o pensamento, é um dos fenômenos mais estranhos, pois é muito mais viva. Não somente a percepção com o cérebro, mas com todos os sentidos. Essa não é fragmentária, como a do intelecto, e a das emoções. Pode ela ser chamada, percepção total, e faz parte da meditação. Percepção na meditação, sem aquele que percebe, significa comungar, com elevação, e a intensidade do imenso. Tal percepção, é inteiramente diversa, da visão de um objeto, sem um observador, porque no percebimento da meditação, não há objeto, e portanto, não há experiência. A meditação pode, contudo, ocorrer, quando os olhos estão abertos, e nos encontramos cercados por objetos de todo gênero. Mas nesse caso, esses objetos, não adquirem importância, absolutamente nenhuma. Percebemos, mas não se dá nenhum reconhecimento, o que significa, que não há nenhum ato de experimentar. Que significado tem tal meditação? Não possui significado nenhum. Não tem qualquer utilidade. Mas nessa meditação, dá-se um movimento, de um enorme êxtase, que não deve ser confundido com prazer. Este êxtase, confere a qualidade de inocência à visão, ao cérebro, e ao coração. Sem uma percepção da vida, como uma coisa completamente nova, ela torna-se uma rotina, e um aborrecimento, uma coisa sem sentido nenhum. Assim, a meditação, é da maior importância. Ela abre a porta, para o indefinível, e o imensurável. Quando estendeis o olhar, por todo o horizonte, os olhos percebem, o vasto espaço que contém, todas as coisas do céu e da terra. Tal espaço, é sempre limitado, pela linha que divide a terra do céu. O espaço da mente, é muito limitado. Todas as nossas atividades, parecem ter lugar nesse pequeno espaço, o viver diário, e as lutas ocultas, por motivos e desejos contraditórios. Nesse pequeno espaço, a mente busca a liberdade, e assim torna-se sempre prisioneira, de si mesma. A meditação, é o término desse pequeno espaço. Para nós, a ação, consiste em produzir ordem, nesse pequeno espaço da mente. Mas existe outra ação, que não está em por ordem, nesse pequeno espaço. O espaço vasto, que a mente e o eu, não pode alcançar, é o silêncio. A mente nunca poderá ficar em silêncio, por si mesma. Só alcançará o silêncio, nesse vasto espaço, que a mente não consegue tocar. A partir desse silêncio, a ação que não pertence ao pensamento. Meditação é esse silêncio. A meditação, é uma das coisas mais extraordinárias, mas se não souberdes o que seja, sereis como um cego, num mundo de cores vivas, sombras e luzes. Não se trata de uma questão intelectual, mas do coração penetrar a mente, e esta, adquirir uma qualidade bastante diferente. E então, torna-se realmente limitada, não somente na capacidade de pensar, e agir eficientemente, como também, no sentido de viver, num vasto espaço, em que fazeis parte de tudo. A meditação é o movimento do amor. Não se trata do amor, de um ou de muitos, mas do amor que se assemelhar à água, que cada um pode beber, por qualquer jarro, seja de barro, ou de ouro, é inesgotável. E, acontece uma coisa peculiar, que nenhuma droga, nem auto-hipnose, pode produzir, a mente, como o que penetra em si mesma, começando na superfície, e avançando fundo, até que profundidade e elevação, tenham perdido todo o seu sentido, e toda medida, tenha cessado. Nesse espaço existe, paz total, não o contentamento, que sobrevém, com a gratificação, mas uma paz, que contém ordem, beleza e intensidade. Essa paz, pode ser destruída, do mesmo modo, como podeis destruir uma flor, mas apesar de tudo, devido a sua vulnerabilidade, torna-se indestrutível. Essa meditação, não pode ser aprendida com ninguém. Deveis começar, desconhecendo tudo sobre ela, e mover-vos, no campo da inocência. O campo, em que a mente meditativa, pode ter início, é o campo da vida, de todos os dias, o conflito, a dor e a alegria fugaz. Ela deve começar a produzir ordem aí, e a partir daí, mover-se infinitamente. Mas se vos empenhades somente, no estabelecimento da ordem, então essa mesma ordem, produzirá sua própria limitação, e a mente, será sua prisioneira. Em todo este movimento, deveis, de algum modo, começar da outra ponta, da outra margem, e não estar sempre preocupado com esta, ou com, como atravessar o rio. Deveis dar um mergulho nessa água, sem saber como nadar. Além disso, a beleza da meditação, está em nunca saber-des, onde estás, nem onde irdes, nem qual o fim. Surgirá uma nova experiência, através da meditação? O desejo de experiência, a experiência mais elevada, que se situa acima, e além do diário, e do vulgar, é o que mantém esse estado, de florescimento vazio. A ânsia de mais experiências, visões, percepções mais elevada, uma ou outra forma de realização, Então, isso leva a que a mente, olhe para o exterior, o que não é distinto, da sua dependência do meio, em que se insere das pessoas. A parte curiosa da meditação, é, a de que uma ocorrência, não se transforma em experiência. Situa-se ali, tal como uma nova estrela nos céus, sem que a memória, se aposse dela, e a sustente, e sem o processo habitual do reconhecimento, em termos de preferência, ou aversão. A nossa busca, é sempre extrovertida, ao buscarmos uma experiência qualquer, a mente é sempre extrovertida. Introspecção, significa não buscar, absolutamente, mas sem perceber. A resposta, é sempre repetitiva, porque procede sempre, do mesmo banco de dados da memória. Após aquelas chovadas, as colinas achavam-se esplêndidas, ainda estavam queimadas, pelo sol do verão, mas agora, todas as coisas verdes, brotariam de novo. Tinha chovido fortemente, mas a beleza dessas colinas, era indescritível. O céu ainda se achava nublado, e no ar, pairava, um odor a sua magre, salva, e eucalipto. Era esplêndido, encontrarmos-nos em meio a isso, possuídos por uma estranha calma. Ao contrário do mar, que ficava lá longe embaixo, aquelas colinas encontravam-se, completamente calmas. À medida que observávamos tudo ao redor, naquela casa, tínhamos deixado para trás, as nossas roupas, os nossos pensamentos, e todos os estranhos modos de vida. Aqui, viajávamos muito leves, sem nenhum pensamento, sem nenhum fardo, e com um sentimento de completo vazio e beleza. Os pequenos arbustos, adquiririam em breve, uma tonalidade de um verde, mais acentuado, e no espaço de algumas semanas, faria brotar, um aroma mais forte. As codornizes, chamavam-se entre si. Sem o saber, a mente encontrava-se, em estado de meditação, no qual o amor, desabrochava. Afinal, só no terreno da meditação, pode essa flor desabrochar. Era bastante maravilhoso, e estranho, o modo como aquilo, nos perseguia pela noite dentro. Quando acordávamos, muito antes, do sol serguer, aquilo ainda lá estava, no nosso coração, com sua incrível alegria, destituída de razão. Ali surgia, sem causa nenhuma, completamente intoxicável. Havia de ficar lá, por todo o dia, sem que o pedíssemos, ou a convidássemos, a permanecer conosco. Durante a noite, e o dia, tinha chovido intensamente, e lá pelas ravinas, corria uma torrente de água enlameada, em direção ao mar, torrente que se tornava castanha, cor de chocolate. À medida que caminhávamos pela praia, vagas enormes, espraiavam-se com estrondo, traçando curvas magníficas na areia. Caminhávamos contra o vento, e subitamente, sentíamos que não havia nada entre nós, e o céu, e essa abertura, era o céu. Ser-se completamente aberto, e vulnerável às colinas, ao mar, e ao homem, é a própria essência da meditação. Não termos nenhuma resistência, nem barreiras interiores, com relação ao que quer que seja, mas sermos realmente livres, completamente livres, dos menores anseios, compulsões, e demandas, com todos os seus conflitos, e hipocrisias. Mas, isso equivale, a percorrer, a vida, de braços abertos. E naquela tarde, ao caminharmos pela areia molhada, com as gaivotas ali, em torno de nós, podíamos sentir, um extraordinário sentido de ampla liberdade, e a enorme beleza do amor, que não estava em nós, nem fora de nós, mas em todo o lado. Nem alcançamos, o quanto é importante ser-se livre, das contínuas formas do prazer, e das suas dores, de modo que a mente, permaneça só. Unicamente, a mente que é completamente só, pode ser aberta. E de repente, nós sentimos isto, semelhante a uma enorme corrente de vento, a varrer à terra, e a nós mesmos. Lá estávamos, desnudados de tudo, e vazios. E assim, também, completamente abertos. A beleza disso, não residia na palavra, nem no sentimento, mas parecia estar em todo o lado, em tudo, e ao nosso redor, em nós, nas águas, e nas colinas. A meditação é isso. Era uma daquelas manhãs esplêndidas, como nunca tínhamos visto. Percebia-se o sol, a erguer-se por entre os eucaliptos, e os pinheiros. Aparecia sobre as águas, dourado e lustroso, com essa luz, que só existe por entre os montes, ou no mar. Era uma manhã clara, sem deslocação de ar, e cheia daquela estranha luz, que podemos perceber, não só com os olhos, como igualmente com o coração. Mas quando percebemos, os céus estão muito mais próximos da terra, numa beleza em que nos perdemos. Nunca deveriam, meditar em público, sabe? Nem com outra pessoa, nem em grupo. Deveis meditar sempre, na solidão, na quietude da noite, ou na calma da manhã. Quando meditam em solidão, deve tratar-se de verdadeira solidão. Deveis estar completamente sós, sem seguir nenhum sistema, nem método, nem repetição de palavras, sem perseguir o pensamento, nem moldá-lo, de acordo com o vosso desejo. Essa solidão, sobrevém quando a mente, se vê livre do pensamento. Onde houver influência do desejo, ou das coisas que a mente persegue, quer no passado, quer no futuro, aí não haverá solidão. Essa solidão, está somente na imensidão do presente. Mas então, com a calma de inscrição, com que toda a comunicação, chega a um término, em que não existe o observador, com as suas ânsias, e os seus estúpidos apetites, e problemas, só nessa solitude calma, se torna a meditação, algo que não pode ser posto em palavras, por se tornar, nesse caso, um movimento eterno. Nem pelo sentimento, nem pelo sentimento, tão distantes, que nessa solitude plena, o próprio silêncio, se torne a única flor, a única luz, e aquela qualidade intemporal, que não pode ser mensurável pelo pensamento. Somente numa meditação assim, toma o amor existência. Não vos incomodeis em expressá-lo. Ele expressar-se-á a si mesmo. Não o utilizeis, nem tenteis pô-lo em ação. Ele atuará, e quando agir, essa ação não conterá remorso, nem pesar, contradição, nem tristeza, sofrimento. Assim, meditai sós. Perdei-vos, sem tentar relembrar onde estivestes. Se tentares relembrá-lo, então tratasse-á de uma coisa morta. E se vos agarrades à lembrança disso, então nunca mais ficareis a sós de novo. Assim, meditai nessa solitude sem fim, na beleza desse amor, nessa inocência do novo, e então, surgirá uma bênção imperecível. O céu estava bem azul, com o azul, que sobrevém depois das chuvas, chuvas essas, que vieram ao fim, de muitos meses de seca. Depois das chuvas, os céus ficam lavados de novo, as colinas rejubilam, e a terra fica calma. Cada folha contém em si, a luz do sol, e o sentimento da terra, está muito chegado a nós. Por isso, meditai nos próprios recessos secretos, do vosso coração e mente, onde nunca antes estivestes. Naquela manhã, o mar assemelhava-se a um lago, um enorme rio, sem a ondulação, tão calmo, que nós podíamos perceber os reflexos das estrelas, sendo, que era, de madrugada. Esta ainda não despontara, e por isso, percebíamos as estrelas, os reflexos do rochedo, e as luzes distantes da cidade, na água. A medida que o sol aparecia no horizonte, de um céu sem nuvens, estabelecia um caminho dourado. Era extraordinário, ver essa luz da Califórnia, inundar cada folha, a relva, a terra. A medida que olhávamos, sobrevinha-nos, uma grande sensação de calma. O próprio cérebro, tornava-se muito silencioso, sem reação nenhuma, sem um único movimento. Era estranho sentir, esse imenso silêncio. Sentir não é a palavra indicada. A qualidade desse silêncio, dessa quietude, não era sentida pelo cérebro, pois está além do cérebro. O cérebro pode conceber, formular, ou fazer uma perspectiva, traçar um plano, para o futuro, mas essa calma, está além do seu alcance, além de toda a imaginação, e de todo o desejo. Ficamos tão silenciosos, que o nosso corpo, se tornou parte integrante da terra, e parte de tudo que estava sereno. A certa altura, soprava uma brisa delicada, vinda das colinas, fazendo mexer as folhas, mas essa quietude, essa qualidade extraordinária de silêncio, não sofria perturbação nenhuma. A casa, encontrava-se entre as colinas e o mar, voltada para a nascente. À medida que olhávamos assim, tão quietos, nós tornavamos-nos, verdadeiramente parte de tudo. Éramos a luz, e a beleza do amor. Mas, uma vez mais, dizer que nos tornávamos parte de tudo, é errado, a palavra é nós, não é adequada, porque nós realmente não estávamos lá, nós não existíamos. Existia somente, essa calma e a beleza, o extraordinário sentido do amor. As palavras nós, e eu, dissociam as coisas. Nesse estranho silêncio e quietude, essa divisão não existe. À medida que olhávamos pela janela, parecia que o espaço e o tempo, tinham chegado ao fim, e o espaço divisivo, não tinha nenhuma realidade. Aquela folha, e o eucalipto, e a água azul brilhante, não eram diferentes de nós. A meditação, é realmente, muito simples, mas nós complicámos-la. Tecemos uma rede de ideias em torno dela, sobre o que é, ou deixa de ser. Mas não é nenhuma dessas coisas. Porque é tão simples, ela escapa-nos. As nossas mentes, são muito complicadas, e acham-se gastas pelo tempo. Mas essa mente, determina a atividade do coração, e aí a dificuldade começa. A meditação, sobrevê naturalmente, e com extraordinária facilidade, quando caminhamos pela areia, ou olhamos pela janela, e distinguimos aquelas colinas queimadas, maravilhosas, queimadas pelo sol, do verão passado. Por que somos seres tão torturados, com lágrimas nos olhos, e riso forçado nos lábios? Se pudesses percorrer sozinhos, essas colinas e bosques, irias pelas vastas praias de areias ao vazio, nessa solidão, saberias o que é, a meditação. O êxtase da solidão, sobrevém, quando deixais de vos sentir assustados, por estar sós, sem pertencer mais ao mundo, nem apegado a nada. Então, como aquela avorada, que estava esta manhã, isso sobrevém silenciosamente, e estabelece um caminho dourado, na própria quietude, que existia no início, que existe agora, e que sempre estará aí. Alegria e prazer, podeis comprar, em qualquer mercado, por um preço qualquer. Mas beatitude, é coisa que não podeis comprar, quer para vós, quer para os outros. A felicidade e o prazer, são fatores criadores de tempo. Somente em total liberdade, pode existir essa bênção. O prazer, assim como a felicidade, podeis vós, buscar e encontrar, de formas variadas. Mas eles vêm, e vão. A beatitude, esse estranho sentido de alegria, não tem motivo. Com certeza, que não podeis buscá-la. Mas uma vez lá, dependendo da qualidade da vossa mente, ela permanecerá sem tempo, nem causa. Como algo, que não é mensurável pelo tempo. A meditação, não é a perseguição do prazer, nem a busca de felicidade. Pelo contrário, a meditação, é um estado da mente, em que não existe conceito, nem fórmula, e portanto, total liberdade. Somente a uma mente, assim, pode sobreviver à beatitude, de modo imprevisto, e sem ser convidada. Uma vez em existência, com quanto possamos viver neste mundo, com todo o seu ruído, prazer e brutalidade, essas coisas não tocarão a mente. E uma vez existente, o conflito cessará. Mas o fim do conflito, não representa necessariamente, a liberdade total. A meditação, é um movimento da mente, nesta liberdade. Nesta explosão de bênção, os olhos são tornados inocentes, e então o amor torna-se bênção. A meditação, não é o mero controle do corpo, e do pensamento, nem um sistema de respiração, como inspirar e o expirar. O corpo deve achar-se calmo, saudável e sem tensão. A sensibilidade do sentir, deve ser aguçada, e a mente, deve por um término, a toda a sua tagarelice, perturbação e tatear. Não é pelo organismo, que devemos começar, mas antes, tendo consideração pela mente, com suas opiniões, preconceitos, e auto-interesse. Quando a mente se acha saudável, e cheia de vitalidade e vigor, então a sensibilidade, será elevada, e tornar-se-á, extremamente apurada. Então o corpo, com toda a sua inteligência natural, não será deteriorado pelo hábito, nem pelo gosto, e funcionará como deve ser. Assim, devemos começar pela mente, e não pelo corpo, sendo que a mente, é o pensamento, e a variedade das suas expressões. A mera concentração, torna o pensamento estreito, limitado e frágil, quebra disso, mas a concentração acontece, como uma coisa natural, quando temos consciência dos processos do pensar. Essa consciência, não procede do pensador, que escolhe e descarta, que mantém e rejeita. Essa consciência, sem escolha, é tanto o externo, como o interno. Trata-se de uma mistura de ambos, de tal modo, que a divisão entre externo, e interno, desaparece. O pensamento destrói, a sensibilidade do amor. O pensamento, só pode oferecer prazer, mas na busca do prazer, o amor é empurrado para fora. O prazer de comer, de beber, tem a sua continuidade no pensamento. Controlar ou suprimir, meramente esse prazer, que o pensamento produziu, não faz sentido. Só cria variadas formas de conflito, e compulsão. O pensamento, como matéria que é, não pode buscar aquilo, que está além do tempo, porque o pensamento, a lembrança, e a experiência associada a essa lembrança, é tão morta, quanto a folha do outono que passou. Da consciência de tudo isso, vem a atenção, que não é produto da desatenção. É, a distração, que dita os hábitos prazerosos do corpo, e dilui a intensidade do sentir. Não podemos mudar a desatenção, para a atenção. Só a consciência da desatenção, pode tornar-se atenção. Perceber todo esse processo complexo, e meditação, único meio, porque virá a ordem, a esta confusão. A ordem é tão exata e absoluta, como a ordem da matemática. A partir disso, há, ação, atitude imediata. Ordem não é arranjo, planificação, nem proporção. Esses vêm muito mais tarde. A ordem vem de uma mente, que não se acha abarrotada, com as coisas do pensar. Quando o pensamento está silencioso, existe um vazio, que é a ordem. Estávamos ali sentados, naquela praia, a olhar os pássaros, e o céu, e a escutar o som distante dos carros que passavam. Estava uma manhã magnífica. Saímos com a baixa mar, e voltamos com o fluxo da maré. Saímos longe, para novamente e voltarmos, esse eterno movimento, para dentro e para fora. Podia-se vislumbrar o horizonte, lá longe, onde o céu parece unir-se às águas. Era uma baía enorme, de águas azuis e brancas, com casas muito pequenas ao redor, e cadeias e mais cadeias de montes por detrás. Observávamos sem reação nenhuma, sem identidade nenhuma, e observávamos de modo infatigável, na verdade, não nos encontrávamos despertos, mas de consciência ausente, no estado, de semi-presença. Não éramos nós, que ali nos encontrávamos, mas tão só a observação, que decorria. Observávamos os pensamentos, que seguiam e se desvaneciam, um atrás do outro, processo em que o próprio pensamento, tomava consciência de si mesmo. Não existe nenhum pensador, ao observar o pensamento. Ali sentados, naquela praia, ao observar as pessoas que passavam, dois ou três casais, e uma mulher solitária, parecia que a natureza, e tudo o mais ao redor, desde o profundo mar azul, até as elevadas cadeias rochosas, estavam em observação. Observação Encontrávamo-nos a observar, e não na expectativa, da ocorrência de alguma coisa, tão só num ato de observação interminável. Essa observação, acarretava aprendizagem, não a acumulação de conhecimentos, que se efetua com o aprender, que é quase inteiramente mecânico, mas uma observação minuciosa, e profunda, que possuía. Desse jeito, não resultava observador nenhum. Quando o pensador está presente, trata-se unicamente de uma ação do passado, ao observar, mas tal não corresponde, a um observar, e sim, a um relembrar, uma coisa sem vida. A observação, contudo, é uma coisa, tremendamente viva, que torna cada momento, puro ócio. Aqueles caranguejos pequenos, e gaivotas, e restantes aves, que voavam ao redor, estavam todos a observar, à espera de presas, peixe, ou algo que possam comer. Também eles estavam a observar. Mas passasse alguém por vós, e interrogar-se-ia, do que pudessem estar a observar. Não estávamos a observar nada, contudo, nesse nada, existia tudo. Fim. Este livro, é uma reprodução exclusiva, para deficientes visuais, de acordo com a lei 9610, artigo 46. Você ouviu, mais um audiolivro, disponibilizado pela Fênix Audiolivros. Se gostou, e quer escutar mais, dê um joinha no vídeo, e, inscreva-se no nosso canal do Youtube. Fênix Audiolivros. Acendendo a chama do conhecimento. Acendendo a chama do conhecimento. Legenda Adriana Zanotto